Música Chegaram os monstros marinhos Você joga o conteúdo deste envelope na água E em poucos dias tem esses divertidos monstrinhos Brincando no aquário da sua casa Eu preciso ter um desses Eu também, eu também Mãe, 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 mãe O que foi, filho? Esqueci Você quer me enlouquecer, filho? Desculpa, mãe, é que eu tô muito animado O que aconteceu? Finalmente eu vou ter o meu bicho de estimação Quem falou? A TV, mãe, a TV São monstrinhos marinhos Eles não dão trabalho, não fazem sujeira E são super divertidos Bom demais pra ser verdade Não é? Eu e o Pete já compramos os nossos Cadê? Os meus tão aqui nesse aquário Os do Pete tão lá na casa dele Ué, não tô vendo nada É assim mesmo, mãe Tem que esperar eles crescerem Leva um tempinho Tudo bem, não me dando trabalho Tá ótimo Alô? E aí, Gui Como é que tão os teus monstros marinhos? Acho que bem E os seus? Cara, os meus tão incríveis Tem um fazendo malabarismo Outro pulando no trampolim E mais dois fazendo nado sincronizado Ah, fala sério Tô falando, ué Por quê? Os seus não tão fazendo nada disso? Não Quer dizer Na verdade Os meus tão jogando polo aquático E fazendo saltos ornamentais Da hora Posso aí ver? É Tá meio tarde, né? Vamos deixar pra amanhã? Tá legal Você é que sabe Não é possível que os monstros marinhos do Pit Façam um monte de coisas E os meus nada Os meus monstros marinhos Já tão jogando futebol Os meus tão jogando videogame Grande coisa Os meus já aprenderam a falar Engraçado Os meus não fazem nada Nada? Nada? Nada O quê? Nada, ué Mas normal Normal nada Você que não deve ter cuidado direito Dos seus monstros marinhos? Não Na verdade Saiu nessa revista Que eles são uma farsa O cara que inventou Já foi até preso O quê? Ué, Pit Os seus monstros marinhos Não te contaram? Ai, ai Garotos Ai, ai Que mico Ai, ai, ai Ai, ai São micos marinhos A nova onda do momento Vou já pegar o meu Tá bom Pode ir Ei, espera por mim Eu também quero um mico marinho Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto